Bom de Papo Amigo minha amiga do riso que tá aí de bobeira Para de besteira Porque hoje é sexta-feira Dia de cair na bagaceira Junte os seus amigos e caia na bebedeira Porque hoje é dia de zoeira É isso aí Se oriente, preste atenção É claro que se você beber não vai dirigir Preste muita atenção a isso E hoje a gente vai trazer aqui um cantor O cara já fez muito sucesso aí como vocalista do Samba DM E agora o cara tá em carreira solo E você vai curtir as músicas dele aqui Muitas histórias bacanas Inclusive uma pegadinha que a galera do Samba DM fez com ele Daqui a pouquinho a gente vai receber Thiago Teté Aqui no Bom de Papo A gente conversa o programa como é bom pensar nisso O principal motivo para a felicidade plena É o título do poema de hoje Amor pelo trabalho Quando vejo uma pessoa infeliz Logo imagino que ela não gosta do trabalho que faz Reclama de tudo e ainda diz Que precisa ganhar mais Seu trabalho pode não ser o que sonhou Seja o que for não importa Mas o quanto você dedica de amor É o que vai te abrir as portas É bom pensar nisso E agora vamos receber o nosso Bom de Papo de hoje O cara que tá fazendo muito sucesso aí em carreira solo E se você não conhece vai conhecer agora Thiago Teté Você é bem vindo irmão Beleza? Sim de beleza Bom demais Tá na moda aí todo mundo Barbinha aí Essa coisa da nova moda de barba E você tá deixando crescer mesmo É com uma queixada né Senta aí meu irmão Com sua vontade Obrigado Vitor Trouxe a viola aqui Lógico já tá no jeito Poderia começar cantando um pouquinho É claro Vambora Na hora Pega aí já Canta um trecho aí Já que o nosso trampo é um axé nejo Axé com sertanejo Vou começar com axézinho Ah você tá fazendo isso Tá misturando os dois ritmos Os dois ritmos né Então vai Não é demais Começa aí Simbora Ciclou, 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 ciclou Tão maravilhoso o nosso amor Tão maravilhoso o nosso amor Nosso amor Ciclou, 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 ciclou Tão maravilhoso o nosso amor Tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu O nosso amor aconteceu Se tem alguém que te quer bem Esse alguém sou eu Cola teu corpo com o meu Ser personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém Na sua vida Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Caramba legal demais hein Caramba legal demais hein velho Bom demais Tiago, depois que você voltou aí pra carreira artística né Na carreira solo Você recebeu um título de melhor show regional cara Como é que é? Logo no primeiro ano assim você recebe um título de... Pois é Rocine, isso aí é cara Foi fruto de muito trabalho Primeiro né Nada que você conquista é sem trabalho né E fruto de muito afeto assim Dos nossos fãs, dos nossos amigos né Porque nós fomos selecionados Dentre os melhores do estado E aí aconteceu uma votação popular Onde as pessoas nos escolheram né Me escolheram como O melhor show regional do Espírito Santo E foi assim A gente se conheceu cara Na casa de um casal amigo Do Júlio e da Carol Quero mandar um beijo pra eles aí Que sempre tão com a gente E a gente se conheceu do nada Assim eu tava na casa do Júlio E era aniversário da Carol Tinha um pessoal que ele tinha contratado lá pra cantar O cara tava tocando, cantando Inclusive bom pra caramba Aí de repente você vai Pega o microfone e começa a cantar Né Os meninos, teus amigos lá Os meninos do Júlio mesmo Ah boa Bota o Tiago pra cantar E você começou a cantar E eu disse cara Eu não te conheci Eu confesso que eu não te conheci E aí velho Eu olhei pra minha mulher Eu disse esse cara É profissional Aí o Júlio disse Ele já cantou Já cantou no Céon e tal Aí depois a gente bateu um papo E você falou que tinha cantado No Samba DM Isso E tal E surgiu uma Teu pai também é uma figura E a gente ficou amigo E de repente um dia você Quebrou um galho da gente Do jogo do Flamengo A gente foi assistir lá A gente voltando do jogo E o Amarildo Voltando do jogo Não tinha táxi Não tinha Uber Não tinha nada E você vinha e reconheceu a gente Deu uma carona A gente foi super legal E aí cara Aí do nada Isso foi em 2016 Justamente quando você voltou Exatamente No ano passado No ano passado mesmo Eu decidi voltar pra música Na verdade Porque você é engenheiro Eu sou engenheiro E é administrador Você tava com seu pai Na construtora de seu pai Isso Tava com meu pai Nesse meio tempo Eu decidi retornar pra música Pra dar um upgrade Na nossa vida financeira Aí voltei cara Aí assim Voltei com tudo Porque tá tendo uma crise Grande no Brasil E as construtoras São as primeiras A serem atingidas Exato Construtor que faz apartamentos Essa coisa toda São as primeiras Que são atingidas E aí você Sabe papai Vou dar um tempo aqui E vou voltar pra música É com certeza Com o apoio dele também Com o apoio da família E assim Essa minha época De samba DM Foi muito boa Porque foi uma escola Muito boa pra mim Até sou muito amigo Dos meninos até hoje E daí Eu vi Daqui a pouco a gente Pra passar uma pegadinha Que eles fizeram com você Aqui Vocês tão me devendo Não vale nada não Não vale nada Vai ter volta Vai ter volta E aí cara Você voltou E de repente Já esse sucesso todo Fazendo muito show Isso Você já tinha muito contato Também Com todos esses eventos Os produtores de eventos Principalmente Eventos de formatura Isso Na verdade Eu já tinha bastante contato Então quando a gente Acabamos de lançar o projeto O pessoal já me conhecia A gente já tinha uma amizade legal Já sabia que o meu trabalho Era de qualidade E daí a gente já conseguiu Entrada em várias casas Tanto em Vitória Por exemplo Em Colatina Amanhã inclusive Nós vamos fazer um show Em Colatina Numa calorada de medicina Que se chama MedFest E tivemos essa entrada Cara E foi muito legal Porque o trampo O trabalho foi se desenvolvendo E graças a Deus Você voltou uma banda Você tá com uma banda Isso Cara Eu tô com uma banda Muito legal Do baterista ao guitarrista Os caras são excepcionais Minha banda São nove pessoas em palco Então a gente faz Um espetáculo Realmente Não é só um show Por isso que foi eleito O melhor show do ano Em 2016 Que bacana Vamos fazer o seguinte Vai Toca um trecho de outra música Para a gente ir para o bom O bom Contorno dos coros Show de bola E vamos de música Porque quando o músico Vem aqui A gente bota ele para trabalhar Não tem esse negócio Só de conversar aqui não Vamos lá Essa daqui é uma música autoral Minha Agora a gente está em fase autoral O nome dessa música Chama Batom Escuro Batom Escuro Já sabe né Fica na camisa Mas canta só um trecho Que você vai cantar ela no final Que a sua música trabalha Isso Aí você vai cantar ela toda no final Mas canta um trecho agora Tá bom O pessoal fica Diz que me ama Que me adora Dizendo sim Eu fico do seu lado Nunca vou embora A Cunha menina E Nelson rapaz Casado com Neuza Neuza foi fazer um doutorado Para os Estados Unidos 100 meses longe da família Aí contratou Empregada bonita Gostosa Para tomar conta de Nelson E dos meninos em casa Rapaz Quando foi uns 2 meses depois A mãe de Neuza A sogra de Nelson Foi lá Jantar Que surpresa Aí a empregada Fez uma sopa bonita E aí E a sogra só olhando Para aquela empregada Olhar para Nelson E dizia É Enquanto minha filha Está lá né Se sacrificando pela família Você está aqui numa boa né Aí eu disse Olha se a senhora Está pensando nisso A senhora está enganada Que eu não tenho relação Nenhuma com a empregada Minha relação aqui É estritamente profissional E eu amo a sua filha A senhora sabe disso Ah tá bom A velha foi-se embora Uns 3 dias depois A empregada deu por falta De uma concha De prata Que ela tinha botado na sogra Aí disse Eu acho que foi sua sogra Aí o Nelson Não é possível Não é possível Aí pegou Mandou um zap zap Um grupo da família né Que tinha os meninos A mãe né A mãe do menino A Neuza Que está lá nos Estados Unidos A sogra O sogro A família todinha Aí botou lá Minha sogra Desapareceu aqui De casa Uma concha De prata Eu não quero dizer Que foi a senhora De jeito nenhum Não quero culpar a senhora não Mas Por acaso Não foi a senhora Que pegou não Aí a sogra pegou E respondeu Com todo mundo vendo Nelson Meu gênio Eu também Não quero dizer Que você está Pegando a empregada De jeito nenhum Mas Se você Não estivesse Pegando ela E ela estivesse Dormindo na cama dela Ela já sabia Que a concha está debaixo Do travesseiro dela Viu seu sapato Aí Tonho Aqui Contando história Sempre no programa Até agora Eu vou servir um café cafuso Aqui pra você Rapaz Nosso café de todos os dias Gentileza Fazer uma Todo mundo é doido Por essa Essa xicrezinha de ágata Com esse bulezinho Do café cafuso Bom demais Mas eu sei que em casa Tem muito bulezinho bonito Muita garrafa de café Cheia de café cafuso Mais bonita Do que essa aqui Inclusive quando acabar Eu vou pegar uma xícara Dezinha pra mim Eita Olha aí Vai ter que mandar mais aí Pessoal do cafuso Cafuso Bom demais Olha se está difícil Põe cafuso nisso Vai tomando o seu café cafuso A gente vai tomando o nosso aqui Daqui a pouco a gente volta Com mais Thiago Teté Aí a gente vai contar Umas histórias Tem surpresa no final do programa Tem muita coisa legal Não sai daí não É muito rápido Se está difícil Põe cafuso nisso Legal demais Thiago Teté Agora acompanhado Por um violão de verdade Exatamente garoto Meu amigo é o violonista Mais roubado e sobendo Meu amigo Marcelo Caju Rapaz que surpresa Primeiro porque Eu não sabia que ele estava Tocando com você Você não me falou Exatamente Segundo porque ele chegou atrasado Que isso é uma coisa natural dele Uma coisa normal Mentira Primeira vez que eu faço isso Cara No programa Ele só trabalhava Sabia que é sensual Ele trabalhou aqui no programa Quando o programa era tarde Então a tarde ele chegava de boa Porque você sabe que artista Não gosta de acordar cedo Exatamente De manhã é foda Agora de manhã Tô até de óculos aqui Que chega tal sonheirão Quando a gente passou Quando a TV Tribuna Passou o programa pra de manhã Ele foi o primeiro Ele disse Rapaz não dá pra mim não Bom dia povo do Espírito Santo Rapaz Alô especial pra galera do Romão Ele mandava O lance dele era mandar pros bairros Porque ele disse Não porque se eu mandar pra cidade Eu só vou passar 78 programas aqui Eu fico mandando pros bairros Porque não acaba nunca Eu amo Tudo bem irmão? Beleza? Graças a Deus Seja bem vindo Que bom que você tá tocando com o Tiago Postando muito desse menino Maravilhoso Um timbre muito legal Vamos fazer umas músicas junto aí Pra ele gravar né? Se Deus quiser né? O que você acha aí? Bota aquela do Soca... Aquela é hit Rapaz Faz umas músicas pra Tiago gravar aí Tiago Você saiu do Samba DM Quando você saiu Você é amigo dos meninos A gente sabe que vocês são Da mesma geração Vocês se conheceram na faculdade né? Isso Nos conhecemos na faculdade Na verdade Da formação que há no Samba DM hoje Eu sou amigo desses meninos Desde que eu era criança Que eu conheci eles na escola Então são seus amigos de infância mesmo De infância São meus amigos de infância E aí vocês montaram a banda e tal E aí depois você saiu Quando você saiu Foi pra seguir a tua carreira de engenheiro E tal Essa coisa toda Mas você ficou triste na época? Você ficou com um sentimento assim Caramba Não devia ter saído Porque os moleques continuaram né? É Fazendo sucesso Fiquei Claro Fiquei triste Porque pô Primeiro o apego Pela coisa que eu tinha construído Junto com eles né? Primeiro esse apego Com certeza E também primeiro A amizade nossa Que é muito forte Então assim Você fica abatido sim Mas eu saí com Pensando em outra coisa Com outros propósitos Então acabei não me arrependendo não Entendeu? Demorou quantos anos Pra você voltar? Ah eu fiquei uns Uns dois, três anos Fora da música E aí Nos seus shows hoje Você faz um axé Com um sertanejo Um axé nejo Um axé nejo Mas você Tem alguma parte do show Que você joga um samba lá? Que você faz pra relembrar A época do samba? Rapaz tem Principalmente assim Quando a gente faz shows Que são shows mais bailes Mais espetáculos A gente faz Um pagode né Caju? A gente faz A gente toca até Sucessos do molejo Toca sucessos até Inclusive do turma do pagode Então toca um trechinho De uma música aí Só pra relembrar Vamos fazer um pagode No violão né Caju? É pô Qual que você quer fazer? Vamos fazer Deixa em off Deixa em off Off nosso amor É mais gostosinho Proibido ou escondido Só eu e você Perdido em love Deixa em off Off nosso amor É mais gostosinho Proibido ou escondido em off Só eu e você Perdido em love Deixa em off A gente vai falar de carro Você fez um test drive aí Isso No Golf 1.6 Isso E a gente vai falar de carro E quando a gente fala de carro Aqui no Bom de Papo Você já sabe que a gente fala Da Vitória Vale É isso mesmo Olha Você já dirigiu Um carro seguro Mas eu tô falando De um carro seguro De verdade Tipo o carro comercial Mais seguro do Brasil Pois é Você sabe onde você encontra? Na Vitória Vaga É claro Esse é o nível de segurança Do Golf 1.6 Ele recebeu 5 estrelas Na classificação Latim NCAP A nota de segurança Mais alta Que existe para a proteção De adultos e crianças Todas as versões Vem com 7 airbags Controles eletrônicos De estabilidade De tração E do diferencial traseiro Sistema de frenagem automático Pós-colisão Isofix para cadeirinhas E muita segurança Tudo isso Junto com o conforto E desempenho do Golf Que você já conhece Ou seja Não é só um carro seguro É um carrão Passe na Vitória Vaga Mais próxima E faça o seu test drive Tem em Vitória Na Serra e Guarapari Escolha a sua E veja porque o Golf É tudo isso Que você imagina Em mais um pouco Vitória Vaga Vitória Serra e Guarapari Vitória Vaga E você já sabe A melhor marca Os melhores negócios A gente vai direto No Papo de Rua Papo de Rua Eita menina acunha Eu estou aqui Me divertindo Com o segredo do livro Porque é o seguinte Você sabe né Eu não guardo segredo Se eu chegar em casa Minha mulher estiver dormindo Ainda acordo ela para contar Tu sabe que eu sou assim Agora a gente quer saber Se as pessoas também são assim Se elas guardam segredo Qual é o segredo do livro Todo mundo ri desse livro Mas só quem sabe o segredo É quem já viu o livro Se você está em casa Assistindo e nós nunca viu Tu está curioso né Então venha para a rua Para responder a pergunta Aqui qual é o segredo Por exemplo aqui A minha amiga Tudo bem Você está falando com quem Com a minha amiga Sua amiga Sua amiga Deve estar assistindo a gente Ela não vai ter o prazer De saber qual é o segredo do livro Você sabia que esse livro É o primeiro livro do mundo Que se você abrir Você já ri Não precisou nem abrir Ela já está rindo Só eu falar É verdade Sabia? Deixa eu ver então Você quer ver né Agora você tem que prometer Que não vai contar para ninguém É um segredo Tá bom Você não vai contar para ninguém Não Você guarda segredo Tá bom Você é casada? Sou Você não vai contar para seu marido não Não Promete? Prometo Então faz assim Vai Juro, juro Promete Prometo Como é o nome dele? Bené Bené Tu não vai saber não Viu macho Tome Segura aí Abra Não mostra para a câmera não Só para você Só você pode ver Vai Crê em Deus Ai é muito bom Não vai contar nem com Bené Tá ouvindo né? Tá bom Tá bom Então continua aqui Qual é o segredo do livro? Tu sabe Se eu mostrar um segredo para você Você me promete que não vai contar para ninguém lá no acabamento? Não Eu conto não Segura esse livro aqui Esse livro é o primeiro livro do mundo Que se você abrir você já vai rir Só que você não pode contar o segredo para ninguém Tá certo? É o segredo do humor Esse livro Tá certo assim? Abra ele aí Mas não mostra para a câmera não Só quem pode ver é você Já vou mesmo, Marinho Olha, ela vai rir também E esse é um sorriso de ouro Viu menino? Não é brincadeira não Sorria lá Eita menino Vocês duas A outra correu Sua amiga deixou você no vácuo E você está fazendo charme Fala de novo o negócio do cabelo aí Como é seu nome, moça bonita? Aline Aline Você guarda segredo? Guardo Fala a verdade Não, eu estou enganado Às vezes a gente conta Conta para quem? Para as amigas da escola? É Comenta Comenta Que tipo de segredo que você costuma comentar? Dos meninos, né? Das coisas Da fofoca Das meninas A fofoca é a da escola Eu vou deixar a televisão? Tá aparecendo Gostei Faz de novo Faz de novo Faz de novo Vamos comer o charme aí O charme Vamos fazer isso Não, peraí Eu vou lhe mostrar um segredo Você promete que não vai contar para os seus colegas da escola Nem para ninguém? Prometo Prometo mesmo? Prometo Segura aqui Esse é o primeiro livro do mundo Já que você é estudante Que você vai abrir E já vai rir Você não vai precisar ler nada Tá Olha aí, vai lá Que medo Ei, gente Agora mudando de assunto rapidinho Você ainda não tem o seu cartão da casa? Tá esperando o que para fazer? É seguro e prato Você ainda pode comprar em milhares de lojas credenciadas Com até 50 dias para começar a pagar E tem mais Você ainda tem o exclusivo programa Fidelidade Para saques sem juros E seguros especiais Para proteger o seu cartão e o seu crédito É muita vantagem num só cartão, né? Olha, dê uma passadinha agora mesmo Na da casa financeira mais próxima E faça o seu Ele fica pronto na hora Mais crédito Mais confiança Chegou a hora de batermos um papo sobre piso E quando falamos em piso Falamos Divi Piso Uma loja completa Com os melhores pisos laminados Carpetes, forros e rodapés Por um preço que só Divi Piso tem E o Tonho dos Coros foi lá Vamos ver aí, Tonho Ei, seu piso ainda é frio? Cerâmica, porcelanato, granito? O meu piso é laminado Divi Piso Aqui na Divi Piso é assim Você escolhe, compra, paga e leva na hora E o melhor, fica pronto no mesmo dia Se você ainda está em dúvida Divi Piso é a solução para o seu piso Ligue 3022-0050 Pensou em piso? Divi Piso Sem falar no atendimento da Divi Piso Que é o melhor do estado Divi Piso na reta do aeroporto Fone 3022-0050 Pensou piso? Pensou Divi Piso Deixa Deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente ir para outra hora Enquanto se der conta já passou Quando olhar para trás já foi embora Legal, meu amigo, minha amiga do Riso de Volta no Bom de Papo Hoje o Bom de Papo é o Tiago Teté Cantando aqui junto com o Marcelo Caju Que faz parte da banda do Tiago Teté E da banda do Bom de Papo também Qualquer momento a gente está voltando Fez parte aqui Quem sabe se a gente voltar para tarde, né? Mas a gente continua de manhã aqui, gente Já exigir da tribuna Se a gente for para tarde A gente não sai de manhã Vai reprisar à tarde Quem quiser vai assistir à tarde e reprisar O programa top tem que passar duas vezes Passar duas vezes por dia Quem quiser assistir, assiste duas vezes Eu falei, não sai mais de manhã não A galera de manhã A galera que dá um retorno bacana É, o público geralmente está sóbrio, né? Ou está de ressaca Agora é o seguinte, meu amigo Tiago Teté Os meninos do Samba DM Fizeram um negocinho com você aí A gente vai passar um trecho da pegadinha Que os meninos fizeram com você Cara, eu sinceramente achei uma sacanagem Porque eu não pedi para eles fazerem, não Eles que eles quiseram fazer, entendeu? Você sabe que eu não colaboro Com esse tipo de coisa Imagina Então vamos lá Vamos ver um pouquinho aí Salve, Ju Coleta até, beleza, mano? Tchau, era você? É, eu estava ligando Porque o meu celular está acabando a bateria Eu tenho que falar um negócio Meio sério contigo Hoje rolou uma parada meio bad Que chegou uma... Sério mesmo, mano Chegou uma menina no Facebook da banda Na página Sabe? Ela falando que... A sua? Não, do Facebook da banda Ela falando que... Que estava procurando o cantor da banda O Lorinho, daquela época de Porto, sabe? Sério, mano Que ela estava, tipo, grávida Que já teve filho, não sei o que Não sei o que lá E está passando por dificuldade Juro, mano? Eu vou te passar o... Posso passar o seu número? Rapaz, não comia ninguém Tinha camisinha não, Vira Mas ela está falando Que é o primeiro cantor Acredito Mas eu posso pedir o seu... Posso dar o seu número para ela? Para o contato para ela falar? Dá, dá o meu número Para a sua piranha Estão tudo rindo, né? Quer dizer que tem uns tetezinhos por aí? Rapaz, acho que não, hein? Do jeito que eles falaram Eu falei, ih, fudeu Paguei Então aí você, ele falou Ô, manda a mulher Manda ela aí Manda ela aí, mano Não pode mandar ela aí Pode dar meu telefone para ela Não tem problema não Liga para o advogado Faz o que quiser Então aí a gente vai fazer o seguinte A gente vai no bonde desafio Agora aqui no bonde papo Vamos direto no bonde desafio E o bonde desafio é o seguinte Você vai dar o troco nos meninos Você vai ligar para um deles Você vai ligar para quem? Vamos ligar para o André Vou ligar para o André Você vai ligar para o André E vai dizer para o André Se ele acredita Agora vocês estão na minha mão Agora vocês vão ver Bota mais Deixa eu ligar aí Fala, Dio Fala, André Beleza? Beleza Diga aí Rapaz, deixa eu te falar Bicho O 1 me ligou aquele dia Zoando Você lembra, né? O quem? O 1? É Você lembra o negócio lá do Rocinho? Lembro, lembro, lembro Do programa Moleque Rapaz Você não acredita Que tem uma menina Atrás de mim agora, velho? Sério? Juro, juro Juro por tudo Não, mas aí de calor, porra Não é não, moleque Boca maldita do caralho Tô fudido agora Você não tem noção Rapaz, a menina Rapaz, não A menina falou que tá grávida Olha que merda Olha que merda Vocês estão zoando com isso não, né? Não, tá doido? Agora não é nada não A gente só fez aquela vez Que o cara pediu, sacou? A gente ia ligar para Glauco Aquele dia lá Só que Glauco não atendeu Aí... Ele, ah, liga para o Tatei Que foi vocalista de vocês Aí, beleza, rolou? Moleque, eu tô bolado, cara Acho que tá tremendo aqui Sabe por quê? Rapaz A menina mandou mensagem pra mim No Facebook Eu não atendi, entendeu? Aí ela me ligou Ela ligou pelo Facebook? Não, ela mandou mensagem pelo Facebook Ela descobriu meu telefone Não sei como Deve ter sido com alguém da empresa Lá de Porto, entendeu? Aham Da Vem, sei lá Sei lá Rapaz, aí ela me ligou Eu atendi Ela falou bem assim Tiago Eu tenho um negócio muito sério Pra falar com você Aí eu falei Não, como é que é o seu nome e tal Ela falou, cara Andréia é o nome dela Mas você conhece? Rapaz Conheço, né? Lógico que eu conheço, né? Ah não Não sei Às vezes ela não sei lá Conheço sim Conheci no dia, né? Mas é o quê? Coisa de Porto Seguro? É, cara Falou que, porra Falou que tá pra Falou que tá pra nascer o menino lá Entendeu? Não, tá pra nascer? Tá pra nascer Porto Seguro Porto Seguro foi mil anos atrás Só errou um pouquinho Só errou um pouquinho já Pô, já o menino já era pra tá grande, cara André André É uma gestação de camelo, André Três anos de gestação Caralho Dançou Ele tentou dar o troco Saiu pela culatra André Um abraço pra vocês aí Sucesso Estava indo bem ainda, cara Estava indo bem na piada Valeu, um abraço Sucesso, cara Tchau Rodrigo Valeu, Joe Valeu, desligou Vamos encerrar então Cantando aqui pra gente Tiago Tiago Teté Quem quiser contratar Tiago Teté Liga pra onde? Isso aí Pessoal, vocês vão ligar para o número 999234878 Falar com o Felipe Fafá Que é meu produtor, meu amigo E é isso aí Amanhã, lembrando que amanhã a gente tem Show em Colatina Madfest Colatina Formatura não Eu acho que o Marcelo Cajur Tem um menino lá em Colatina Que ele fez muita coisa lá Eita, maravilha O próximo trote dele E é isso aí Vai de violão agora? Vai cantar a música do trabalho? Rapaz, ele vai ficar aqui, né? Comigo Vai ficar aqui comigo Se eu tocar, não tocar Cajurinha aí E aí também na semana que vem Já tem calorada de engenharia Aqui no Ilha Shows, beleza? Aqui em Vitória Aqui em Vitória Valeu, meu irmão Então vamos encerrar Eu agradeço a você pela presença Pelo amigo Marcelo Cajur Cajurinha Batom escuro, né? É, música do trabalho do homem Isso Obrigado, gente Valeu Ainda sobre ontem Ainda sobre ontem Aquele seu batom escuro Me deixou saudades Tentando te beijar Você tá fazendo charme Me deu mais vontade Faz de mim o que você quer De madrugada não importa Você liga e diz Eu tô te esperando Do nada você muda Já é a segunda vez Lá vou eu chorando Joga ali O que você quer Aceite ser o homem da sua vida Se você quiser Ser minha mulher Então diz que me ama Que me adora Dizendo sim Eu fico